Bom dia, tudo bem? Vamos aqui a uma dica de condução. Veja bem, eu estou conduzindo um FH540 com 50 mil arroba em cima, né? Olha como é que está. Olha o meu pé. Não estou acelerando, quem está acelerando é o caminhão. Estou com o turbo cheio na subida, 1,46 de média. A média, andei 93 quilômetros, a média vai estabilizar mesmo lá por 260 quilômetros, aí ela estabiliza. Mas até, eu estou aqui na BR-135, indo para a Bahia, até eu chegar perto de Bocaiúva, nós vamos brigar, eu e essa média. Vai ser sempre assim. Ela vai ficar sempre na casa do 1,40 até 1,50, né? Eu estou em uma subida, em uma subida, não estou acelerando, caminhão no manual, trabalhando com o turbo cheio, estou terminando a subida. E daqui a pouquinho, eu tiro ele do manual, porque eu vou descer, está caindo a rotação, eu não me preocupo, não vou mudar a marcha, até ele chegar no mil. Porque ele tem força ainda, repare aí, ele tem força, até ele chegar no mil, se ele chegar no mil e não vencer a subida, eu ajudo ele. Olha lá, está no mil, meu pé fora do acelerador, os dois pés, ok? Olha lá. Ele continua subindo, subiu o giro sozinho, turbo cheio, e é isso aí galera. E assim, eu venho ganhando, não enchi o tanque, ao abastecer, eu não enchi os tanques, correto? Vamos pôr mais uma marcha aqui. Ó lá, pôr mais uma. Coloquei ele onde eu quero. Eu vou trabalhar com ele na faixa de mil e mil e trezentos. E as mudanças de marcha, eu farei sempre quando ele der mil e seiscentos giro, para ele cair no mil e trezentos giro. Ok? Eu não enchi o tanque do Arla, não enchi o tanque do Diesel. Ok? Um abraço para vocês aí, qualquer dúvida é só dar um toque aí.